Primeiro teste da Disney. Tem um cara chamado Sérgio Cantu, que é a voz de Keimali. Ah, eu não vou lembrar, mas o Sérgio, nossa, ele é um amigão. Sérgio Cantu, um dos melhores da Disney, diretor da Disney, fiz um teste com ele. Falei, eu gosto, tenho escutado o teu trabalho, você é muito bom ator, eu acho que esse cara é a tua cara. Poxa, e aí, no teste, assim, eu gostei tanto do personagem, que eu não vou falar que foi difícil, foi difícil. Mas eu entrei tanto naquele cara, eu me diverti tanto, eu fazia de uma forma como se eu estivesse dublando, aí depois ele falou, cara, parece que você está dublando e nem é um teste. Eu falei, cara, eu estou adorando. E só que a direção do Sérgio me ajudou demais, porque ele falou, não vamos ter pressa, vamos fazer tudo com calma. Então foi um teste com muita calma, ele me dava o tom, ele falava assim, eu quero isso, é ator, cara, eu quero isso, isso, isso. Maravilhoso. Fiz, peguei, e o que aconteceu? Como ator, ator, não só dublador, eu entrei, eu fui dentro daquele ator, pensei na dificuldade dele de trabalhar, fui muito mais além, quando ele perdeu o rosto, que ele perdeu a face, as dores, eu tive que fazer um trabalho muito maior, que ele me contou quem era, aí me falaram que era um personagem muito importante e tal, eu fiquei muito feliz e eu tinha, assim, modéstia à parte, certeza que eu ia pegar pela minha felicidade e porque ele falou, ele já falou, eu acho que é só cara, seu tom de voz. E quando ele dá a subida, que ele tem essa coisa, P1-2, P1-3, essa coisa meio maluca que ele sobe, eu adoro essas nuances, esses personagens loucos. Então foi uma benção, assim, na minha vida e logo depois eu peguei uma participação na Pequena Sereia, né, que eu faço o pescador que pesca ela quando ela se transforma. Então foi maravilhoso. E o pessoal da Disney ainda falou assim, onde estava você? Então é um sinal que eu já fiz bastante coisa com ele já, algumas coisinhas pequenas, assim. Cantu, maior respeito. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Cantu. Sérgio Cantu, então, estão passando aqui pra gente a colinha. Ele é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele é o Asa Noturna, o L de Death Note. Star Wars, que não é incrível. Ele é maravilhoso. E é um doce de pessoa. Sheldon Cooper. É maravilhoso, cara. É uma direção tranquila. E Cantu, então a gente já deixa até essa perninha aqui pra falar, vem, pode atuar. Cantu, Rio de Janeiro, mas está sempre São Paulo. Mas está sempre São Paulo. Ele é gente boa, pode chamar. Cantu, maior respeito por você, tá? Um beijão. E a gente se vê, né, em breve. Tomara, por favor. Maravilhoso, maravilhoso. E aqui dentro... Ele também foi o Frodo. Ele também foi o Frodo, né? Ele foi o Frodo. Um currículo de milhões. Bom, você tem muitos personagens na dublagem. A gente sempre fala aqui, né, Mali? Que a gente deixa um convite pra vocês voltarem e falarem sobre tudo isso. Então, vamos lá.